Não desanima, Deus caminha contigo. Essa é uma certeza tão clara como a água que brota de uma nascente. Deus caminha com você. Amado irmão, amada irmã, Deus traz muito forte nesta palavra. Situações que muitos possam estar passando. Viver sem perspectiva. Você está sim. Presta bastante atenção. Pois eu creio que Deus falará ao teu coração hoje. Tantas são as realidades que passamos, que desanimar se torna algo quase que automático. E às vezes, quando colocamos fé que algo vai dar certo para nós, temos a sensação que tudo acontece ao contrário. E isso é muito frustrante. Por isso eu peço que com muita esperança, você proclame Eu creio, mas aumentai a minha fé. Filho e filha, falhar na fé não é vergonha. Somos humanos, passíveis a erros, a inseguranças. Você que crê que Deus vai agir, mas quando parece que os acontecimentos se afastam para longe de nós, aquilo que tanto almejamos parece que o nosso confiar diminui. E aqui ousa dizer que todos, sem exceção, são assim. Os discípulos que viveram com o próprio Cristo, ouviram promessas de sua boca, teve momentos de incertezas. Imagine nós. Deus não nos condena por isso, mas Ele deseja que a nossa confiança não seja baseada em fatos, mas sim em entrega. Eu não tenho ideia do que cada um que passar por esta pregação está vivendo hoje, mas Deus sabe, e isso basta. Deus deseja de mim e de você, não uma perfeição. Ele deseja uma entrega, e essa entrega requer caminhar com Ele, haja o que houver. Os discípulos caminharam com Ele, mas como os seus corações estavam entulhados de questionamentos, não se entregaram, por isso estavam cegos. Filho e filha, os nossos questionamentos nos deixam cegos. As nossas indagações nos faz viver somente o óbvio. Quantas vezes nos perguntamos eu achei que seria diferente, eu achei que Deus faria algo por mim, e eu te digo, calma, nem tudo está perdido, nem tudo acabou. Por isso é a sua fé que deve ser a mesma até nos momentos de dúvida, é ela que vai te fortalecer. Querido irmão e irmã, o nosso Deus abriu um bar e fez chover alimento do céu. Não pense que Ele dorme, apenas caminhe com Ele e confie, na hora certa Ele vai se revelar. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou que ídes conversando pelo caminho. Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros e estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pai amado, Pai querido, faça cair as escamas dos nossos olhos para que venhamos a enxergar a vossa face em todas as coisas. Sabemos que caminha conosco, mas a escuridão é tão grande, Senhor, que nos perdemos no meio do caminho. Fortaleça a nossa fé, que essa mesma fé seja igual em qualquer situação que vivamos, que essa fé não seja condicionada, que essa fé não seja acompanhada de perguntas. Quantas vezes, meu Deus, já não nos perguntamos o porquê de tantas coisas acontecerem ou não acontecerem, simplesmente por acharmos que estavas distante de nós. Mas hoje, vemos que são os nossos pensamentos que nos levam para longe de Ti. O problema não é o Senhor, e sim nós mesmos, que teimamos em viver por resultados. Achamos que se tem resultados, o Senhor caminha conosco, e se não tem, o Senhor está longe. Cura-nos, Senhor, que a nossa vida seja para caminhar ao vosso lado e permanecer, pois tudo é bom quando estamos juntos de Ti. Filho e filha, clama com muita esperança, Jesus fica comigo, e Ele ficará, até mesmo sem pedirmos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. o Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto